Mundo muito louco, hoje nas montanhas do Egito. Mas como é que eu vim parar aqui? Você vai ver agora. Ur Gada. Ur significa grupo de pessoas. Gada, cidade do outro lado do mar. Foi assim que esse lugar ganhou o nome. Afinal, para eles que olhavam do outro lado, havia um grupo de pescadores que habitavam essa região. Estamos agora onde a Ur Gada começou. No mercado de... Quer dizer, não foi o mercado de peixe. Errei tudo, esquece. Olá, meu amigo. Olá, eu sou o Caminete. Vamos. Brasil. Olha, tem gato. Mas gato aqui não... Gato é sagrado. E foi aqui que tudo começou, numa vila com cem pescadores. Assim começaria a história de Ur Gada. Anos depois, da pesca virou um lugar turístico. E hoje o comércio continua aqui, ó. Tem peixe para todos os gols, para todo mundo. Pente lá, Pia. Olha só, ó. Aqui até que é calmo, né? Se fosse no Brasil, teria uma grita aí. Olha o peixe, olha o camarão. Continua. Olha, eles estão rezando ali, ó. Pode mostrar aqui? Não? Não pode? Não pode mostrar ou pode? Pode, pode. Você pode rezar aqui ou rezar na mesquita? É, tem uma mesquita aqui do lado. Então agora é a hora da oração. Então eles rezam na mesquita ou aqui fora. Quem estava trabalhando, está trabalhando aqui fora. Eu sei que no antigo Egito, se você matasse um gato, era pena de morte. O peixe, ainda é proibido maltratar os gatos aqui? Sim, está proibido. Está proibido. Os gatos, os animais, tem que tratá-los muito bem. Muito bem, é. E no Brasil dizem que tem o filé miaula. Aqui não pode. É sagrado. Olha, aqui estamos no cais agora. Então já pesca, já vende. Às seis da manhã, os barcos saem aqui no Mar Vermelho para pescar os seus peixes frescos e vender aqui no mercado de peixes. Nossa, está me dando vontade de comer um peixinho. Ali atrás, a maior mesquita de Urgada. Mesquita de Minas. E a Marina Nova aqui. É a Nova Marina, que é chique. Aqui é uns restaurantes bonitinhos, olha. Esse é o Migo. O Migo é o nosso guia aqui, que está mostrando um pouco da cidade para a gente. Saúde a todos os brasileiros. Cogumelo aqui, hein? Esse restaurante é absolutamente psicodélico, olha. Cogumelo. Tomar aqui no Egito o café turco. É o café que ele joga um pó direto. Cafézão, raiz, bruto, grosso. Ah! É gostoso. E dá para ver o futuro com a borra do café turco, que dizem. Dizem. O pó do café ficou no fundo. E sabe de uma coisa? O café turco no Egito, eu achei aqui muito melhor do que na Turquia. Muito gostoso esse café aqui. Obrigado pelo convite, Migo. E hoje é dia de sair para um safári no deserto. Vamos ver o que vai ser esse negócio aqui. Primeira parada. Aqui no... Sei lá onde estamos. Primeira etapa é dirigir o buguinho aqui, o mini bug Isso, o fledgebrake, pelo amor de Deus Primeira eapa, pelo amor de Deus Agora sim pegaremos o quadriciclo por 45 minutos com destino ao deserto do Saara Primeira eapa, pelo amor de Deus Agora voltaremos para o jipe para subir para as montanhas Todos para o Chiqueirinho para ir para as montanhas Hi, everybody Hi E aí 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 Caraca, no alto da montanha Altos Vizu Gente, olha isso Olha essas dunas Aqui o que afunda Olha o que é o turismo No meio do nada Aqui no meio do deserto Tem uma banquinha vendendo Por 2 euros Você compra o que você quiser E aí E aí E aí E aí E aí E olha só Ali você compra a comidinha A gente trouxe uma banana Para garantir E tem aqui uma privadinha do deserto Você vê aqui, ó Já encaixa aqui, ó E aí faz o que você precisar aqui, ó Depois da parada Volta pro carro No safari também inclui um passeio de caminhos Mas vai ser um passeio meia boca Vai ser rapidinho Vai pra lá Volta pra cá Pra tirar foto E olha lá Ó, quando você subir no camelo Negocia bem Porque às vezes eles cobram um valor pra subir Mas cobram outro valor pra você descer Então já negocia antes Tô pisando na merda do camelo Tô um puta domingo Ô, Fê, eu tô com medo de ser atropelada pelos camelos Eu quero sair daqui, Fê Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Vamos embora pra cá Vamos, vamos, valeu Que brilhada Nesse passeio Pisei na merda do camelo Vamos lá ver ele com a câmera da década de 80 Eles quer ver a HS aqui Quer vender um vídeo pra gente Mas não vai rolar E aqui no meio do deserto A gente parou pra ver um pouco Como vivem os beduínos É um povo que mora no meio do deserto Moram nessa casinha aqui E sobrevivem dos turistas Que param pra conhecer um pouco da vida deles Tem uma produção de pão E provaremos o pão dos beduínos Só que quando chove não deve dar muito conta Mas também no deserto não chove Então tá sussa Tudo que eles precisam, basicamente, eles têm na natureza Então uma pedra usa como talco A outra pra acender o fogo Aqui as ervas medicinais Eles meio que têm tudo o que eles precisam na natureza Isso aqui é uma planta que eles usam pra escovar o dente Impressionante Já essa planta aqui, ó Que eu tava curioso Essa aqui é usada pra fertilidade Se a mulher não tá engravidando Ela faz um chacos aqui Meses depois vem o barrigão Perigoso isso aqui, hein? Pra tudo, eles têm remédios tirados da natureza É isso aqui, turistas do mundo inteiro Vêm conhecer um pouco de como vive esse povo Eu já vi estratégias pra fazer fogo paus E é tipo impossível Ele acabou de demonstrar Que eles usam essa rocha aqui Raspando uma na outra Não é assim Faz fogo, faz faísca O que eles sabem fazer é melhor que eu, né? Porque eu não consigo muito Comigo não ia dar certo A gente ia morrer, ia morrer sem fogo Ah, tô sem fôlego Toda a mitologia egípcia é inspirada na natureza Então, o deus dos deuses Aqui atrás temos o sol Os animais que moram aqui na região Cada um tinha o seu deus Era um deus Tinha o seu papel É muito mágico isso aqui Aqui atrás uma mini mesquita O Egito é um país muçulmano Aliás, eu aprendi algumas coisas com eles aqui Eu achava que essa coisa de usar burka Era uma coisa da religião E não é É uma coisa muito de costume Mas a religião não impõe nada disso Eu perguntei também O porquê que eles não podem beber E disse que eles não gostam de perder a consciência Que o Alcorão diz que não é legal perder a consciência Então por isso eles não bebem O que pode ser bom E agora vai ter um show aqui No meio do nada Nossa Esse é a raiz E agora é hora do jantar Tem saladinha Salada não é 100% aconselhável Porque a gente não sabe exatamente a higiene Mas o que está frito está tranquilo Hora do rango Nas montanhas Bervit é uma dança turca É uma coisa meio religiosa Eles rodam, rodam, rodam E não ficam tontos Eu estou tonto só de olhar o homem Completamente tonto A comida eu achei bem gostosa Bom, espero que vocês tenham gostado Tem mais episódios aqui no Egito É só clicar aqui para assistir Fechou? Like e comentário sempre ajuda Então deixa o seu Até o próximo E aí E aí E aí E aí Amém.